Música Foi lançada em março a terceira edição da revista Unicamp Pesquisa, organizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, com o objetivo de apresentar os estudos feitos dentro da universidade para a comunidade externa. A importância é enorme, ela vem, de acordo com os números, ela começou com um número de artigos de divulgação científica, isso tem sido ampliado e acho que o maior benefício que nós estamos tendo é poder divulgar todas essas pesquisas tão importantes que a universidade faz. E nós esperamos assim que essa revista continue, porque ela é entregue para vários setores, o público leigo consegue entender aquilo que está sendo dito, principalmente porque há uma linguagem própria para o público leigo e que de outra forma ficaria muito difícil a comunidade saber tudo isso que é feito e que pode ser absolutamente importante para as demandas sociais do nosso país. A revista conta com 20 textos escritos por docentes e pesquisadores. Essa edição traz alguns temas como planejamento urbano, ativismo agrícola e investigações na área da saúde. O nosso foco é entender como que alguns fatores podem controlar o desenvolvimento de doença causado por esses arbovírus emergentes. E aí a gente inclui zika, inclui chikungunya, inclui dengue, oropoxe e outros arbovírus amazônicos. Então a gente quer entender quais fatores podem estar associados com o desenvolvimento de uma doença mais grave. Então a gente busca marcadores, fatores de risco para o desenvolvimento de doenças graves. E ao mesmo tempo a gente trabalha com o desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico e de tratamento para essas doenças. A sessão Perfil do Pesquisador aborda a história da professora Sônia Bergamasco, da Faculdade de Engenharia Agrícola. Ela defende a importância de divulgar e aplicar as pesquisas universitárias na sociedade. Muita gente faz pesquisa para a academia, faz pesquisa para dentro da universidade. As nossas pesquisas são com os povos do campo. E exatamente olhando as necessidades deles, as realidades deles, é uma pesquisa que não tem o sentido de estar dando títulos para a gente. Elas são títulos também, mas elas não têm só esse sentido. O sentido dela é o sentido de mudança, é o sentido de transformação da sociedade. É por isso que nós estamos em uma área de ciências sociais, embora dentro de uma faculdade de engenharia agrícola, mas a ideia é realmente que também na engenharia agrícola é necessário que se pense em mudanças, mudanças que sejam efetivas para, no caso nosso, do nosso objeto de pesquisa, os trabalhadores rurais, os povos do campo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto